Oi galera do nosso canal aí, Brasil Novas Rotas, hoje estamos aqui no Porto das Barcas aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí, que é o galera que encontramos aqui ó esse catavento aqui ó, que o rapaz aqui fez de motor de geladeira olha ó, catavento aqui, isso aqui como se fosse uma escada para subir e fazer a manutenção do catavento esse aqui é a hélice dele aqui também, aqui atrás, aqui ó, que é o negócio de inventar aqui ó nós encontramos aqui ó, no Porto das Barcas, aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí ó olha aí galera, coisa linda aqui ó, nós encontramos aqui ó e aqui a gente vai mostrar mais aqui ó, vem pertinho dele aqui também ó tem essa cadeia aqui que o rapaz fez aqui ó os bancos que o pessoal está sentado, aqui daquelas coroias de moto e aqui também ó, amortecedor aqui de carro, que ele fez aqui embaixo ó, amortecer ó, quando a pessoa ó, a pessoa sentar aqui e já amortece ó e aqui também de caminhão também que eles fizeram ó tipo aquelas, dentro do moto do caminhão aqui ó olha galera, só aqui em Parnaíba que vocês vê aqui no Porto das Barcas ó aqui ó, outro banquinho aqui ó, fizer aqui ó, amortecidorzinho pra amortecer ó a pessoa tá sentada ó olha galera ó, vocês se encontram aqui em Parnaíba, no Piauí olha aí ó e aí galera, mais ali também ó, tô mostrando aqui um pouco aqui aqui é uma linda lagoa que tem aqui bem no, no Porto das Barcas bem no meio aqui no Porto das Barcas aqui ó, no sentido ali, ali é o Rio Gaiassu aqui em Parnaíba, no Piauí e ali pessoal, são as ruínas aqui do Porto das Barcas ó ali é o Porto das Barcas onde fica o Museu do Mali ó olha aí galera, linda lagoa aqui já é outro o que eu falei fiz aqui tipo de sol aqui, pro pessoal não pegar sol ó também feito de de ferro ó pois é galera, aqui ó você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí galera Brasil Novas Rotas, dê aquele likezinho, compartilha o vídeo ativa o sininho aí você está recebendo as notificações de vídeos novos que nós estamos postando diariamente em nosso canal Brasil Novas Rotas estamos hoje em Parnaíba, no Piauí galera